E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui no meu trabalho, tá olhando a guarita, olha pra vocês verem aqui pessoal, vou mostrar um pouquinho dessa guarita aqui, tá pessoal, olha aqui ó, tem um ventiladorzinho ali pessoal, do meu lado aqui tem um computador aqui ó, tá tudo desligado aqui também pessoal, então pessoal, o vídeo de hoje, vou falar aqui o que aconteceu comigo essa semana, eu tô sempre tomando alguns prejuízos aí, tá pessoal, já sobre o celular e também outras coisas, mas o meu assunto de hoje é falar sobre o meu celular, tá pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, tá, e se vocês gostar do vídeo pessoal, deixa lá no comentário, se vocês achar que isso é normal também, é, sobre o caos, o que eu vou falar também pessoal, se vocês achar que é normal, também deixa lá nos comentários, deixa bastante like, pessoal, eu vou pedir aqui pra vocês aí que não é inscrito, dá uma força pra mim aí pessoal, se inscreve, tá, ativa o sininho aí, compartilha o vídeo, faz tudo de bom aí, pessoal, tá, então pessoal, o assunto de hoje, que eu falei, é, falar sobre um pouco do seu Olá, pessoal, vocês podem observar aí, eu não sei se vocês sentiu falta, né, porque eu quando eu sigo as pessoas, que nem eu sigo bastante gente, é, quando a pessoa fica assim bastante dias, dois, três dias sem postar vídeo, eu já sinto diferença, eu já sinto falta, então agora eu não sei se alguém de vocês aí sentiu falta dos meus vídeos, é, eu fiquei mais ou aí uns cinco dias sem fazer vídeo pessoal, porque vocês, pessoal, vou ficar um pouco de frente aqui, é, porque eu, é, assim pessoal, eu tenho duas crianças em casa e as crianças são muito danadinhas, né, elas são muito danadinhas, então eu cheguei do trabalho, né, com muito sono pessoal, e fui dormir, fui dormir, quando eu acordei, vocês nem imaginam o que que ela fez com o meu celular, elas pegavam o celular pra assistir desenho, e foram pra fora e socaram o meu celular dentro da água, pessoal, ah, que eu fiquei sabendo, eu fiquei, fiquei louco da vida, tá, eu não fiquei bravo, né pessoal, que eu não fico bravo com pouca coisa, não sou um cara nervoso, mas eu fiquei preocupado por causa do meu canal, né pessoal, porque, nossa, fiquei louco, né, e além do meu canal, eu também tenho bastante coisa, pics, é, é, um monte de coisa, número de telefone dos colegas, tudo, 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 tem muita coisa no celular, tá, eu tinha, né, meu celular, lá, e, aí eu acabei pegando esse celular, levando pra enxugar, colocada na farinha, coloca no arroz, nada, e liguei a energia, achei que tava descarregado também, liguei a energia, foi aonde que pegou e queimou a tela do celular, pessoal, né, aí, né, eu levei na assistência técnica, foi que o cara falou mesmo que tinha queimado a tela do celular, meus amigos, fala pra você, eu já tomei um prejuízo com esse celular uma vez, e vou ter visto um vídeo falando, né, caiu um pau, trincou a tela, aí eu mandei tocar a tela, foi, se eu não me engano, foi quatrocentos e poucos reais, porque o celular era novo, era celular lançamento, beleza, aí depois, agora acontece, né, as crianças pegou esse celular e socou dentro da água, então, pessoal, e o que que eu fiz, tive que ir na loja 100, comprar dois celulares, eu comprei logo dois de pancada, né, pessoal, porque, é, não pra querer dizer que é bom, mas porque minha esposa também tava precisando de um celular, o celular dela também tava com a tela toda quebrada, e eu fui lá e comprei dois, paguei mil reais em cada celular, pessoal, tá, mas eu paguei daquele jeito, né, meus amigos, paguei daquele jeito, paguei parcelado em 12 vezes, mas comprei, aí, pessoal, eu peguei, é, consegui abrir de volta o meu canal, né, nesse outro celular, mas assim, pessoal, não tô muito, tô sentindo muita falta de muitas, muitas coisas, é, tudo no meu canal, é, assim, sobre o, tinha umas coisas, tipo, eu sabia de tudo, né, eu via de tudo aqui pelo meu celular, é, porque eu não sei o nome, pessoal, é, eu consegui entrar lá no estúdio, pelo meu celular, e, é, no, 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 no YouTube lá, e ver, é, quantas, podia, o meu canal crescia, quantas visualizações por dia, quantas pessoas, é, essas coisas, né, tem aquelas coisas, se vocês sabem, vocês entendem o que que eu tô falando, porque eu não entendo muito dessas coisas, só reparava tudo ali, mas ali é bastante complicado, pra gente poder tá falando assim, então, mas eu tinha um controle de tudo, eu conseguia ver tudo, e agora eu não tô conseguindo acompanhar, né, pessoal, por causa disso aí, que estraviou o meu celular, eu não sei se eu vou conseguir, porque essa, esse tipo de coisas que eu faz, que eu conseguia ver no meu celular, ele entrou sozinho, não foi eu, não me lembro que eu o Michininara, pra fazer essa, esse tipo de, de, de configuração, então, tô preocupado, tá, pessoal, mas, né, eu tô, eu fiz alguns vídeos, tô vendo aí que as pessoas tá, tô vendo que tá normal o canal, que as pessoas tá me seguindo a mesma coisa, e, mas, essa parte do estúdio, eu não tô conseguindo visualizar, eu, depois que eu não mexo muito com essas coisas, depois eu vou pedir aí pro, só um minutinho, pessoal, então, pessoal, tem que ficar meio esperto aqui, que eu tô trabalhando à noite, né, esse lugar aqui é meio complicado, então, pessoal, é, é, não tô conseguindo visualizar essas coisas, e eu vou pedir pra vocês, se vocês têm alguma dica aí, pra me dar, pra mim conseguir entrar lá nesse estúdio, pra mim poder tá vendo lá, é, quantas visualizações por dia, que lá tem, é, a pessoa consegue ver tudo, vocês podem tá deixando um comentário aí, é, pessoal, eu quero agradecer vocês aí de coração, pelos 367 inscritos, tá, pessoal, é, eu vim percebendo aí que o meu canal tem bastante inscrito, mas ainda é pouco, porque, pra gente poder ganhar uma monetização aí do, do YouTube, é, como vocês sabem, que tem que ter o meu inscrito, as quatro mil horas, tá, pessoal, assistida, né, é, inclusive, até quando eu tava com o meu celular, eu tava conseguindo visualizar, né, tinha, eu já tava com mais de mil horas, mais de mil horas assistida, pra mim é muita coisa, pessoal, porque, eu tenho só 362 inscritos, pra ter mil horas assistido, pra mim é bastante coisa, eu também não posto vídeo direto no meu canal, eu posto, às vezes, dois vídeos por semana, três vezes por semana, e, então, pra mim, tava, tá muito bom, tá, pessoal, e, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, se vocês souberem, pessoal, me responder, pode deixar uns comentários, é, será que, será que, digamos, o meu canal vai fazer um ano, né, em fevereiro, eu acredito que faz um ano, mais ou menos um ano, é, essas quatro mil horas, será que vai ser, essa mil horas que eu tenho assistida, vai, voltar pra zero, e vai continuar tudo de novo, até eu bater as quatro mil horas no ano, eu não sei, se vai ser, se vocês, né, entender dessa parte, vocês deixam no comentário, tá, porque, já pensou, se, for pra voltar atrás, essa mil horas assistida, eu perder, quando fechar um ano, e depois, é, pra continuar tudo de novo, porque eu também não entendo muito, se é o que eu vejo os outros falar, tá, mas, ainda tô muito por fora, que é pegar a prática sobre essas coisas, e, e é isso aí, pessoal, é por causa disso aí, que eu não postei vídeo, esses dias, mas, no final deu tudo certo, tá, pessoal, isso aí, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, galera!